Olá, meus amigos do Paraná, eu sou a Viviane, moro aqui em P.A. e quero dizer para vocês que aqui nós estamos forte com o Toninho para deputado federal 1345 e com o Alisson para deputado estadual 13455. Um abraço para todo mundo, fiquem firmes e fortes com o Alisson, com o Toninho, para a vitória.